Jesus voltar, enquanto ele não voltar, vamos fazer, Glória, Mas vale a pena passar por tudo isso, Eu não quero nem saber se vale a pena ou não, Ele me confiou, O chamado, e eu tenho que cumprir o meu chamado, Aleluia, Glória, Então, se você tem chamado de fazer pastel, Faça pastel, Você tem chamado de ajudar a cantina? Seja a melhor cantineira do mundo, Então, o chamado é varrer a igreja, Cuidar, som, louvor, Seja o melhor som do louvor, Faça de tudo, Com primazia, Mas não cruze os seus braços, Porque você vai ser cobrado, A Bíblia diz assim, Até o que tu tens será tirado, Você já pensou, Você chega lá, A ver assim, O Senhor vai dizer assim para você, Você é batizado com o Espírito Santo? Você está aqui no céu? Sou, Você falava em línguas? Falava, Você é o poder? Fui, Você é o poder? Você tinha conhecimento da palavra? Mostra a tua mão, Ué, está vazia por quê? Servo inútil, Para que serve dar o Espírito Santo? Para que fala em línguas, Se não produz? Para que recebe poder, Se não produz? Perdeu a visão? Se é só para mim? Ah, quer dizer que você começa a falar em línguas, Você edifica-se mesmo, O resto que se lasque. Nós estamos em uma geração de pessoas altamente egoístas, Sabe, irmãos? Egocêntricas, Porque o Evangelho não é, Não é intro. Tá? Não existe mais esse negócio, Não, porque, Jesus vai me curar, Vai me abençoar, Ei, 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 Esquece isso. Ele já te salvou. O que Jesus tinha que alcançar em você, Ele já alcançou, Ele já alcançou o teu coração. Você pertence a Ele, Você tem o selo da promessa em você. O que vier é graça. Se não vier, não veio. O que vier é graça. Se Ele vai te curar, Vai te abençoar, Vai te prosperar, Vai te dar um carro novo. Isso é problema dele. Se quiser, dá. Se não quiser, Tu já é dele. Aquele que vem a mim, Quem vier a Jesus, Diga a mim. De maneira nenhuma, Os lançarei fora. Acabou. Onde você estiver, É dele. Ele não vai lançar, Ninguém aqui fora. Quem se lança fora é nós. Nós é que lançamos fora.